Olá, ouvintes da Rádio Progresso Montenegro. Estamos transmitindo ao vivo nesta terça-feira mais uma edição do Estúdio Aberto. Também estamos gravando pela JPTV e portal JPNES. Ao meu lado, João Batista Teixeira, que vai fazer comigo o programa. Tudo bem, Teixeira? Olá, Adriano. Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma edição desse programa já consagrado, Estúdio Aberto. Isto, né? Essa versão agora mais moderna com vídeo também, né? Exatamente. Dá para ver e ouvir a qualquer hora, né? Isso está na aba JPTV. Você pode achar ali na aba JPTV do nosso site todos os programas em geral que são editados aqui e ficam à disposição. Bom, Teixeira, vamos destacar alguns dos assuntos que são destaques do portal JP News. O portal JP News destaca que a FIFA lembra do futebol arte do Brasil, né? A matéria está publicada no site da FIFA e aí traz um retrato do que foi o Didi, um craque sem pressa, que foi um dos maiores expoentes do futebol brasileiro. Muita gente, como eu, não tive a oportunidade de vê-lo jogando, né? Mas foi considerado um dos grandes expoentes do futebol nacional. Era tão grande que o Pelé, em 58, campeão do mundo, ele diz, claro, na época, né? Ele diz que ele nunca chegará aos pés do Didi, que o Didi é a figura máxima para ele. E que ele, Pelé, comprou figurinhas do Didi, né? Para montar o albinho dele. Então, nós colocamos isso no portal para lembrar um pouquinho do futebol, né, Adriano? E mostrar que futebol é mais aceleração que velocidade, é mais ginga que velocidade. E que o craque não precisa ficar se esbaforindo, se matando, e é na hora fatal que ele tem que correr. Aliás, isso foi dito inúmeras vezes pelo Pelé, inclusive quando ele era comentarista da Rede Globo, ele dizia que o pessoal, acho que o Zico comentava também, que o pessoal se afobava, né? Naquela loucura, para dar aquele passe rápido. Se tu olhares aqueles jogos do Real Madrid, por exemplo, contra o Milan, contra o Santos, em que o Santos conquistou o bicampeonato mundial, é uma coisa fenomenal. Que tu vês que o Pelé, quando ele parava a bola, e aliás, o mesmo se dá agora diante de um Messi, mesmo diante de um Robin, o sujeito quando está diante de um craque como esse, Adriano, ele não dá o bote, porque se ele tentar dar o bote, ele toma o drible. O Garrincha é um exemplo espetacular, o Garrincha chegava a parar na frente do marcador dele, né? Sem o bote, né? Sem o bote. Aí ele parava e fazia a ginga, ele fazia aqui e não ia. É isto, é magia, não no sentido meramente artístico, mas de enganar o adversário. A chave de tudo é tu iludi-lo. Sim. É não mostrar para onde vai. O que nós temos hoje em dia aí é um bando de cabrito, né? Um monte de turma que sai correndo, pega a bola e larga logo, a bola queima, não tem categoria, tem medo de perder, de morrer com ela. Os grandes craques não fazem isto, né? Então, aqui no Brasil, Adriano, nós crucificamos, por isso só para fechar o comentário, nós crucificamos os jogadores que eram mais lentos, né? Por exemplo, a gente nunca levou um Alex para a Copa, né? E podemos pensar, poxa, mas o Alex era um sujeito equiparável a um Didi? Não, não era. Mas é um Ramos Rodrigues? Sim. E o Rodrigues aí fez furor, foi o goleador da Copa. Mesmo não tendo participado, mesmo não tendo disputado cinco jogos, foi o goleador da Copa. Ou seja, categoria é categoria. É insubstituível. Mesmo o Romário, que era muito rápido, não era exatamente um velocista, o que ele tinha era uma arrancada extraordinária. Na hora fatal ele botava de lado, o zagueiro nem o pegava. Por quê? Porque ele era um corredor de cem metros, né, Adriano? Ele tinha essa característica de baixinho, perna grossa, como são em geral os atletas. A história mais recente nos desmente com o homem jamaicano, que é um camarada mais esguio, alto, mas os corredores de cem metros, do estilo Ben Johnson, por exemplo, aquele que teve as medalhas confiscadas, né, aquele canadense, era um touro, né, exatamente por ter toda aquela explosão muscular. E o centroavante, o grande centroavante alemão, o Gerd Müller, também tinha isso, né, botava de lado, puxava de lado e batia. Chute potente. Cruyff também tinha, né? Bom, agora o Cruyff já era outra, né? Impressionante, né? O Cruyff já era categoria pura, né? Cruyff era um... Mas ele conseguia aliar a técnica à velocidade, né? Sim, sim. Explosão também, né? Tudo. Bom, Cruyff, se você pegar o seu exemplo aí... Se pegar Cruyff, Zidane, o Zidane era outro, que tinha uma certa lentidão, né? Aquilo é pura categoria. E o Zidane, que me perdoe o Messi aí, mas... E que me perdoe o Cristiano Ronaldo. Mas o Zidane era muito mais agradável de ver jogando, né? Era um craque. O Zidane estava muito mais para Didi do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é uma vaca louca, né? Não gosto do futebol dele, ainda que tenha que reconhecer a sua eficiência, né? Entre eficiência e qualidade, Adriano, e magia... E eu ainda fico com a magia. Magia que tem eficiência também, né? O Pelé era espetacular, deu dribles maravilhosos e fez mais de mil gols. Muito bem. Teixeira, Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves Oliveira espalha livros pela cidade de Montenegro, que está noticiado aqui no portal JP News. Notícia de agora pela manhã. O projeto Livros pela Cidade tem como objetivo disseminar a leitura, estimulando o hábito de ler. Serão nove gôndolas, caixinhas, com seis livros espalhados em locais públicos de Montenegro. A partir de hoje, terça-feira, as pessoas já poderão retirar as obras ou então ler no próprio estabelecimento de forma gratuita. Os pontos de distribuição são a Farmácia Progresso, o consultório Dr. Felipe Spor, Supermercado Ponto Certo, Ótica Jorge, Caras e Bocas, Lojas Craco, Nil de Cabelereira, Grifizê e Floricultura Juliano. De acordo com a diretora da Biblioteca Pública, Ana Valdete, quanto mais levar a leitura, as pessoas melhoram. A biblioteca já possui outros projetos, como os baús pela cidade, com livros espalhados em 16 linhas de ônibus. Que bacana isso, né? Adriano, parabéns para a direção da biblioteca, uma ideia maravilhosa, né? Presumo, assim agora que é a distância, presumo que os livros, que a seleção de livros que se encontram disponibilizados nesses locais sejam livros, sobretudo de crônicas, né? Porque acho que é recomendável, né, Adriano? Não adianta colocar um livro... Leitura rápida, né? É, não adianta colocar um livro ali, Guerra e Paz do Tolstói, de uma cabeleireira, né? Mas cai, e muito bem, o livro de crônicas do Rubem Braga e outros tantos que temos aí no Brasil, expoentes, né? É, trechas, coisas assim, crônicas de duas, três, quatro páginas no máximo, para que a pessoa, enquanto corta o cabelo, enquanto faz um pedicure qualquer, possa ler. Maravilhoso, né? Aliás, isso tudo traz, na verdade, pode atuar como um convite e estabelecimento depois de um hábito, né? Parabéns à biblioteca. É uma biblioteca que está distante do centro e que vem ao encontro do leitor. Resta o leitor fazer a sua parte, né? Isso, sabe que existe uma questão complicada, né, Adriano? Hoje em dia as pessoas têm muita preguiça de ler, né? Estão muito ligadas ao audiovisual, né? A camarada pode ficar fritando um bife enquanto escuta na televisão, né? E os próprios veículos, Adriano, eles acabaram modernizando a sua linguagem também, né? Mesmo a televisão, ela muitas vezes é reproduzida no próprio rádio, né? Eu acho que o programa do Jô Soares, por exemplo, era disponibilizado no rádio. Porque não há necessidade, não é mandatório que se tenha também imagem. Há muitas coisas que podem transcorrer só com escuta, né? E, portanto, é uma ideia bacana. Tomara que dê muito certo aí. Olha, só o site do Grupo RBS informa que governo estuda nomear 2 mil PMs para manter padrão FIFA na capital e em torno. Com 4,8 mil brigadianos nas ruas, 2 mil deslocados do interior, Porto Alegre viveu uma sensação de segurança no Mundial que pode ser mantida a partir de 2015. Adriano, olha, tu sabes onde começou a ruir a escravidão? O pessoal, há aqueles que acreditam que tenha sido pura benemerência, né? Que tenha sido, digamos assim, a humanidade bateu no peito, descobriu-se errada, descobriu-se cruel, desumana, e aí então partiu para a abolição da escravatura. Não foi assim, infelizmente. Na verdade, a escravidão começou a se revelar anti-econômica. Havia necessidade de muito policiamento, de muito controle. Um só feitor já não bastava mais para 200 escravos, né? E foi aí que se deu, então, quando aí começa a se dar a ruptura. Claro que também o cerceamento do tráfico, os navios aí, dos que antes apoiavam o tráfico, depois passaram a persegui-lo. Há acusações seríssimas ali, aliás, a respeito dos ingleses, né, Adriano? De que os ingleses, no início, faturaram muito e depois começaram a atacar navios negreiros, né? Então, essa questão que tu mencionava antes, às vezes a coisa se dá, não exatamente por banho mesmo, mas porque começa a ficar anti-econômica. Porque eu acho que essa história de aumentar o policiamento vai ficando num ponto em que a sociedade não se suporta mais. Daqui a pouco nós vamos ter um brigadiano para cada bandido. Isso é uma bobagem. Que me perdoem aí os bem-intencionados, mas não posso bater palmas para isso. Acho que padrão FIFA, o padrão FIFA é na escola. O padrão FIFA não é no policiamento, Adriano. Nós não temos que cercear, nós temos que estimular as pessoas a terem uma vida normal. Até porque existe muita gente aí praticamente irresgatável, né? Gente, nós como cristãos, acreditamos sempre que o homem pode se arrepender até o último suspiro, ou mesmo diante de Deus, naquela entrevista muito particular que cada um de nós terá diante de Deus, ou com Deus, ou se não com a nossa consciência, né? Porque ver a Deus é um privilégio de poucos. Mas, aumentar o policiamento, tiro no pé, é a ruína similar àquela ruína lá da escravidão lá atrás, né? É melhor educar o povo, é melhor os governantes darem um bom exemplo, nós combatermos as coisas que estão profundamente erradas, pararmos de rasgar dinheiro com Copa do Mundo, com juros para o sistema financeiro nacional e internacional, e jogar todo esse dinheiro nas famílias, jogar esse dinheiro na escola, em educação e saúde. Certamente, nós teremos um padrão FIFA ao cabo aí de uns 10, 15 anos, a gente bota esse país nos eixos. Mas é preciso querer isso e parar com demagogia. aumentar o efetivo policial, aumentar todo o estamento judiciário, isso tudo é enxugar gelo. É botar dinheiro em lugar errado e gastar mal. Muito bem. Olha só, a PGM de Montenegro irá notificar o dono de casa que está prestes a cair no centro de Montenegro. É aquela matéria que foi publicada na semana passada no jornal O Progresso, de uma casa bem no centro de Montenegro, que está com muitos problemas aí, a edificação está quase roindo. A foto aqui do portal JP News é incrível, que mostra as condições que está esse prédio. Agora, a PGM deu cinco dias para que o proprietário tome providências, Teixeira. Adriano, é uma contribuição do nosso grupo para que uma situação como essa não se repita ou seja evitada, né, Adriano? Claro que isso aí já poderia ter passado o tempo, porque a foto essa que está estampada no JP News, ela não revela, não é tão reveladora quanto aquela que foi estampada na capa do jornal. Porque aquela mostra uma foto tomada de cima e mostra que o telhado, boa parte dele já ruiu. Se aquilo que ainda resta cair, qual é a consequência? Pode ter alguma? Alguma dessas paredes pode cair? Talvez não caia. Mas quem a poderá garantir? Sem contar o seguinte, Adriano, aquela situação, digamos assim, triste, é o mínimo, eu prefiro ser prudente, triste, se encontra exatamente no coração da cidade de Montenegro. Como é que pode, né, Adriano? Como é que isso pode ter se deteriorado tão longamente, um lugar que abrigou já um armazém? Eu, menino, aliás, foi a biblioteca ali, né? Não. Teve um tempo que foi a biblioteca, eu acho. Que eu saiba, não. Acho que foi. Ou o museu. Não, não, não. Não? Não. Eu me lembro daquele lugar como o armazém dos Griebler. Isso. Eu ali comprei muita mariola. Aliás, o Marcos Griebler me disse que era o avô dele, né, que vendia. E eu acho que era o senhor Edmundo Griebler, não me lembro o nome dele. Mas era muito interessante porque tinha um celular com o apelido, ele era Cricri, né? Eu acho que era ele, seu Cricri. Seu Cricri. E eu me lembro que eu, menino, eu estraguei meus dentes de leite comendo mariolas, Adriano, que são aquelas barrinhas de banana, né? Coisas simplesmente espetaculares que a vida, que já vai longe, nos permite degustar, né? Enquanto a gente vê aqui no JP News os bolaços de Ronaldinho Gaúcho, né, Adriano? O tempo que ele jogava a bola ainda. Por falar em bom futebol, como é bom ver que o Brasil já jogou alguma coisa, né? Ou melhor, já jogou muito, né? Tá certo. Teixeira, bom, vamos aí, temos vários assuntos ainda para a gente trazer aqui no nosso estúdio aberto, né? Vários assuntos que estão chegando aqui através do nosso portal JP News, que a gente vai elencando os principais, se a gente pudesse tratar de todos os assuntos, seria uma maravilha, né? Vamos para uma notícia internacional do Oriente Médio, Oriente Médio, melhor dizendo, Israel retoma ataques após Hamas rejeitar trégua. Cabinete de Segurança israelense aceita a proposta egípcia de cessar fogo em Gaza. Grupo Islâmico exige acordo completo sobre o confronto. Será que é um avanço, Teixeira? Não, não é não, Adriano. Isso é aquilo, Israel é uma... Israel e os palestinos marcam, escrevem páginas das mais sangrentas na história humana, porque parece que aquele inferno não tem fim, Adriano, né? Primeiro que a própria... o próprio retorno, ou digamos assim, a reinstalação de um... ou a instalação de uma pátria, né? Agora com contornos jurídicos institucionais mais modernos, o retorno do povo judeu depois das diásporas, retorno daquele... aquele lugar que eles entendem como sagrado, entendem que é o lugar da Terra Prometida, já trouxe muita coisa triste para a humanidade, Adriano, né? Aquele povo, se tu conversares com alguém que viveu naquele tempo, quando eu digo naquele tempo, quer dizer, início do século XX, final do século XIX, havia evidentemente rusgas aqui a colar, mas muçulmanos e israelitas e cristãos viviam em paz. Quando os sionistas, liderados por Theodor Herzl, que hoje está, os restos mortais estão sepultados em Jerusalém, quando os sionistas determinam, né? ou se determinam ao retorno àquele chão, as coisas acabam se complicando muito, os ingleses não seguram a onda, os ingleses são inclusive atacados, existe um hotel muito interessante lá, que não lembro se é o Monte Sinai, mas um hotel muito bonito, antigo, que foi explodido, alguns dos dirigentes máximos israelenses eram terroristas, né? No estilo, eu acho que era o Menachem Beguin, por exemplo, que eram terroristas, eu acho que os terroristas são tão combatidos, mas os judeus houve época em que eles foram terroristas, né? Então a história, ela não vale, Adriano, para... Aquele pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? Tem que valer para todo mundo. É uma pena que as coisas sejam conduzidas dessa maneira e, honestamente, Adriano, eu acho, eu vejo com grande pessimismo a história toda, porque, de um lado, nós temos um povo palestino que foi sendo lenta e literalmente varrido do território que ocupava antigamente. seja por força de guerras que transcorreram no século XX, seja pela própria aquisição de propriedades, homens muito ricos na comunidade judaica internacional acabaram também financiando a compra de muita terra, de tal maneira que se criou hoje uma situação insustentável, né? O povo palestino foi sendo empurrado para lugares em que não há água, na realidade, a administração da água acabou ficando na mão de Israel e é um povo que não se consola com isso, né? E, de certa forma, nem poderia, né? E os judeus hoje querem que Jerusalém seja só a sua, que Jerusalém seja a capital, porque Tel Aviv, Adriano, só é a capital de Israel porque a comunidade internacional não aceita que seja Jerusalém, porque os judeus querem que seja Jerusalém, mas isso geraria um conflito ainda maior, porque Jerusalém é uma cidade importantíssima para o mundo islamita e para o mundo cristão. Olha, essa coisa vai longe e eu só tenho a lastimar, porque é uma das, Adriano, digamos assim, é uma das pequenas e grandes oportunidades, pequenas pela dimensão do espaço que se disputa, mas grande pela boçalidade da alma humana, mostra como o ser humano é complicado, né? E como é difícil fazer o simples. O simples seria viver em harmonia, né, Adriano? Como aqui no Brasil buscamos. Aquela história de que nós temos uma democracia racial e coisa e tal, não era verdadeira, mas a gente nunca acerrou esse discurso e nem deve. Nós devemos corrigir as pequenas, os pequenos, grandes erros, pequenos ou grandes, mas sem acerrar discurso. Como também hoje se vive aqui uma liberdade religiosa muito grande no Brasil, o que é muito saudável. Então, aquilo que se desejaria para Israel é de que lá se estabelecesse um convívio harmonioso. Não é o que acontece, não é o que o poder dominante de Israel parece pretender, parece realmente tentar varrer, dados que cercaram, cidades como Belém, como Ramalá, que eu tive a oportunidade de conhecer, não fui a Gaza, hoje seria quase que impossível visitar a Gaza, até os jornalistas devem ter restrições seríssimas, né, Adriano? É uma pena. Solução para isto? Olha, só Deus pode dar e com muita oração de todos nós. Muito bem, Teixeira, olha só, agora chegou a hora de falarmos de esportes, o Clique RBS traz os prós e os contras dos possíveis substitutos de Felipão na seleção brasileira, o Felipão pediu demissão, né? Na verdade, o Clique RBS aponta em alguns nomes como o Tite, também o Muricy Ramalho, Abel Braga, Oswaldo de Oliveira, José Mourinho, o Pepe Guardiola e o Jorge Sampaoli, que é o técnico do Chile, né? Veja só, Adriano, eu tenho uma opinião bastante formada sobre isso, eu comentei aqui ainda que rapidamente, agora vou estender um pouquinho o comentário. Quando o Franz Beckenbauer conquistou o título para a Alemanha, aquele sujeito esguio, né, o Brasil, que é louco para achar uma solução na base do correndinho, né, o brasileiro não gosta de refletir muito, ele gosta de achar uma solução logo, ah, tá, então já achou ali um jeito e já deu, pronto. Então, qual é o treinador? Naquela época, qual era a... Nós fomos de degrau em degrau, nós fomos sempre tentando copiar quando perdíamos. Então, quando a Alemanha foi campeã, parei, Beckenbauer, número 5, Carisguio, bota o Falcão em treinador, aí enfiaram o pobre do Falcão, que topou quando não deveria ter topado, como é que um camarada que nunca treinou, Adriano, num time de bairro, nunca treinou uma associação de clubística e aceita treinar a seleção brasileira? É uma heresia, né? Bem, botaram o Falcão. Não, agora o Brasil precisa de correria. Aí meteram o Coutinho, né? O Coutinho entrou com todas aquelas teorias dele, né? E do overlapping, eu me lembro de algumas expressões, aí o Brasil foi a cópia da Argentina, não foi campeão, mas não perdeu um jogo sequer. O Brasil saiu invicto, né? Mais ou menos como a Holanda agora. É, a Holanda. Perdeu nos pênaltis, mas saiu invicto da cópia no tempo normal, né? E nas prorrogações. Aí, o que precisa fazer, Napoleão? O problema do Brasil é disciplina. Aí toca outro cara que não tem a menor experiência também como treinador, que é o Dunga, né? Aí bota o Dunga. Nós precisamos de novas ideias. Bota o Sebastião Lazzarone. Nós já fomos treinados por Sebastião Lazzarone. Aliás, alô, alô, onde anda? Onde andará Sebastião Lazzarone? A última vez em que eu o vi, ele estava sentado lá dentro, como aluno do Parreira, no curso treinador, né? Ou curso lá de aperfeiçoamento, né? Quer dizer, onde anda essa figura Sebastião Lazzarone, que foi uma invenção lá do tempo do... Acho que ele era treinador do Vasco, né? Então agora o Brasil está atrás, o Brasil agora, todo mundo está jogando a pecha no Felipão, dizendo que ele é um cara ultrapassado, porque é isso que fica implícito, né? O Felipão é ultrapassado, é um babaca, é um burrão, tudo isso é uma bobagem, né? Tudo é uma besteira. Se ele houvesse, por obra, e do acaso, se ele houvesse vencido, nós teríamos um Felipão consagrado, erguido nos ombros, né? Mas perdeu e perdeu feio, aí é apedrejado. O problema é perder feio, né? É, mas... Perder é do jogo, né? É, está certo, mas ele perdeu feio, mas ele joga ali, ele está lá dentro, Adriano. Está, quer dizer, o camarada lá dentro, o treinador, tu já observaste a postura dos treinadores europeus? O Fangal, por exemplo, o time dele remando, 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 não fazia um gol. Qual é a postura do Fangal? Ele vai para a beira do campo e fica gritando? Não. Não. Não por duas razões. Primeiro, porque um jogador europeu do nível dos holandeses nem admitiria o treinador gritando na orelha dele. Esse negócio de gritar, gritar, gritar e gesticular, isso é uma forma que tem um certo desrespeito também. Inclusive o gestual do Felipão, e ele erra muito nisso, que ele faz aqueles gestos de desânimo, assim, quase como quem está reprovando o que o jogador dele fez diante de milhões de pessoas. É um erro, né? Aquele espalhafato todo dele é um hábito brasileiro, mas é um hábito absurdo. O Fangal, o que faz? Fica lá sentado, porque ele sabe, o Pepe Guardiola, todos eles sabem o seguinte, meu amigo, eu conversei suficientemente dentro do vestiário. Eles estão orientados, sabem o que fazer. O que eu posso fazer? O que eu posso é trocar uma peça. Eu troco e oriento o que vai entrar, mas fazer escândalo na beira do campo, isso é uma coisa muito sul-americana, que não foi seguida, aliás, pelo Sabela, né? Agora, a pergunta que eu te faria é a seguinte, então, sendo de treinador estrangeiro, se a Argentina houvesse ganhado e teve chances concretíssimas para ganhar, a Alemanha, me perdoem aí aqueles que eu considero cegos, né? Estão achando que a Alemanha barbarizou? Não, a Alemanha foi uma pedreira ganhada a Argentina e a Alemanha poderia, sim, senhor, ter perdido. A Argentina teve, pelo menos, três chances claríssimas de gol. Messi perdeu um gol que ele normalmente não perde, o Higuaín entrou livre por um erro da Alemanha, ele entrou livre, quase bate, quase faz o gol e o Palacios também teve um gol que ele bateu de cara, que ele cabeçou e deu errado. E o próprio Higuaín com o gol corretamente anulado, se não fosse por uma fração de segundos, Adriano, ele não teria ficado impedido, teria matado a Alemanha no momento em que a Alemanha não teria reagido. Se a Alemanha houvesse ganhado o Sabela, o treinador argentino, o Lazio queria contratar o Sabela, quer dizer, viraria, por que o Sabela não é modelo? Foi um grande treinador, elegantíssimo, uniu o grupo, fez o papel dele, quase levou a Argentina a campeã do mundo, por que o Sabela não é citado aí? Tu vê que na lista que tu anomenace, no hall, não botaram o Sampaoli, que é o esparrento, lá o que treinou o Chile, que parece que tem um pulga na camisola, não para sentado, e o Sabela, por que não o Sabela? Pai do treinador, armou um time muito bem postado dentro de campo e botou a Alemanha em dificuldade, porque a Alemanha era ótima contra um time babaca como o do Brasil, um time sem reação, um time que criou, que deixou espaços enormes, num time fechado como o da Argentina, o que os alemães faziam? eles não tinham aquela facilidade de entrar na cara do goleiro, razão pela qual eu acho o seguinte, o Brasil tem problemas gravíssimos de estrutura, aliás, todos os nossos dramas, Adriano, todos eles são problemas estruturais, não adianta a gente botar semáforo nas ruas, se as nossas ruas andam esburacadas, não adianta a gente ficar colocando, melhorando muita sinalização com estradas apertadíssimas, que não comportam o tráfego que tem que suportar, não adianta a gente ficar monitorando melhor aeroportos se nós não tivermos aeroportos maiores e por aí vai, no caso do Brasil, nós precisamos retomar a formação de jogadores, onde é que se forma jogador Adriano? É na Várzea, é verdade, os campinhos, campinhos de futebol, é ali que surge o craque, campinhos a rodo para o pessoal jogar, o que tem acontecido com a Várzea, Adriano? É, tem sumido, é paraquecido, né? Botanegro mal consegue organizar um campeonato, não consegue quatro times. Não consegue quatro times, então nós estamos pensando agora em trazer Sampaoli e Pepe Guardiola para quê? Para não mexer no resto da estrutura? Eu acho uma visão de novo assodada, apressadinha, que não vai nos levar a lugar algum, né? Nós precisamos é formar uma nova geração ou novas gerações. O que os alemães fizeram lá? É simplesmente botar o treinador estrangeiro, se entrar aqui o Joachim Le, o treinador calmo também, é outro que também não dá espetáculo, né Adriano? Tranquilo, observando o jogo, adianta colocar aqui o Joachim Le e continuar matando a nossa Várzea? Qual foi a grande virtude alemã? Foi o treinador brilhante ou foi a formação de base? É a formação de base, né? Então, pô, então, olha, podia manter até o Filipão desde que se trabalhasse na base. É ali que está a resposta, mas é ali que provavelmente não vão mexer, porque o Brasil tudo que quer são os salvadores. Nós somos muito messiânicos, Adriano, né? A gente acha, inclusive, quando entrou o próprio Collor, quando entrou aqui no Brasil e ganhou uma eleição para um partido que praticamente inexistia, ele que já foi da Arena, já foi do, eu acho que PSD, depois ele foi do PMDB, esse homem que migrou partido a partido acabou criando o PRN para ganhar a eleição, porque o brasileiro acredita no mestido com aquele que grita, que faz vexame, né? Aí o brasileiro sossega e diz, vai, esse cara vai me tirar do pântano. Nós mesmos é que temos que nos tirar. Não há salvador da pátria, é tudo uma enganação que de tempos em tempos acontece nas eleições e que agora no futebol nós estamos de, aliás, coincidentemente, o processo eleitoral dentro de 4 em 4, o Copa também de 4 em 4, né? Agora vem o Brasil achando novamente uma fórmula mágica, né? Não existe. É preciso fazer um trabalho lá embaixo. Mais várzea, mais campos de futebol. Por que que a Argentina tem bons tenistas? Agora está um pouquinho embaixo. Quando eu peguei um trem já, Adriano, um trem metropolitano, pega um trem lá em Buenos Aires e anda 60 quilômetros para dentro da Argentina, o que tu enxergas de quadra de tênis, naquela linha, ao longo da linha do trem, eu acho que não tem no Brasil inteiro. é da quantidade que sai a qualidade. Tem que disponibilizar, tem que deixar essa... Outro país que tem muitos campos de futebol, a Alemanha tem muitos campos de futebol nos espaços. A Alemanha é um país bastante, muito populoso, a densidade da Alemanha tem mais de 80 milhões de habitantes, com território não muito grande, mas assim mesmo tu vê muito campo de futebol e adeus naqueles campos exemplares, campos que tu olha assim, tu passa de carro e diz, poxa, como eu gostaria de jogar bola aí. E a França não faz diferente. Então como é que a gente quer ter times maravilhosos se nós estamos matando o nosso futebol na base? Se nós estamos concentrando só o futebol na paixão clubística? Não é por aí, não vai funcionar. Ok, eu vi uma declaração do Carlos Alberto Torres dizendo que o problema do Brasil é que os jogadores estão ficando muito com o estilo europeu, já que a maioria joga na Europa. Ah, Adriano, parabéns para ele. Na realidade, nós estamos perdendo a ginga. Esse lance do drible, Adriano, do swing, nem o alemão tem. O alemão está muito habilidoso, né? Tem jogadores ali bem habilidosos. Mas eu não os colocaria nem... Aliás, quem é o maior craque dessa seleção alemã? Tu poderia mencionar uma Siksbach que te encantou? Per a eficiência, ele está dizendo que o Kroos é um fenômeno maravilhoso, né? Mas não é aquele cara que encheu os olhos, né? É o grupo todo, né? É o grupo, a força coletiva. Então o futebol alemão em particular, que chegou a... É o recordista aí de semifinais e talvez até de finais, é na força coletiva, é no grupo. Mas para criar os craques com os quais o Brasil sempre se notabilizou, não é jogando, copiando o futebol alemão. Aliás, o grande copiador aqui começou com o Coutinho, né? O Claudio Coutinho com as teorias dele, com o tal. Não é por aí. Nós precisamos de mais ginga. Nós precisamos de treinadores que aqueles caras que façam, que deixam o jogador, o craque aparecer, Adriano, né? E às vezes o craque, ele é coadjuvado por sete, oito jogadores, né? Que carregam o piano para que aqueles três ou quatro façam a festa e encante os olhos. Muito bem, Teixeira, a região da Dilma, né? Os argentinos estão reclamando, dizendo que ela torceu para a Alemanha, mas a Cristina Kirchner mandou um ofício dizendo que não poderia comparecer e ela ficou aladeada no Maracanã de alemães, né? Sim, e outra, né? Mas quando a Argentina fez o gol, ela ficou, ela ficou, ela revelou um certo abatimento ali, mas tudo isso é bobagem, né? Eu acho que a Dilma, tanto quanto eu sei, ela nem entende nada de futebol, né? É. A reação dela ali foi, no fundo é assim, Adriano, ela passou pelo jogo, né? Como qualquer um que faça. É lógico. E outra, Adriano, um constrangimento puro, né? É. A maneira como ela entregou a taça para o LAM. Queria se livrar logo, né? Mas, poxa, ela queria se esconder. Vamos lá. Até a televisão ficou meio hesitante. O Blatter me parece que procura onde é que ela está, né? Olha um pouco ao redor, mas onde é que está a Dilma? Aí entrega para ela, aí entrega para ela. Constrangimento puro, ela com medo e foi vaiada de novo, né? Uma coisa que ela conquistou, o que, na realidade, não pelo desrespeito, não acho até que tenha sido o melhor momento, né? Claro. Mas vai mostrando que a demagogia sozinha não ganha, né, Adriano? Não ganha prestígio. Pode ganhar até a eleição, aqui acolando a pressão, porque agora vem uma certa política da terra arrasada, né? Depois de nós, eu me lembro, até eu já lembrei disso numa crônica, quando o Collor venceu o Lula, o Mário Amato era presidente da Federação da Fiesp, né? Que o pessoal costumava dizer poderosíssima Fiesp, né? O que que o Mário Amato disse naquela oportunidade? Ele disse, se o Lula ganhar, 100 mil empresários, me parece que era isso, 100 mil empresários brasileiros vão embora do país. Quer dizer, tocando aquele horror, né? Ameaçando. Mário Amato, ele era nada mais, exatamente o presidente da Fiesp e cometeu essa bobagem, né? Manchou o seu currículo, o Mário Amato. Agora, o pessoal que está no poder está dizendo que se saírem, se forem defenestrados do poder, o sucessor vai acabar com o bolsa isso, vai acabar com o bolsa aquilo. ou seja, mudam-se as moscas, mas a coisa não muda, né? Não muda muito. Pena. Não é assim que funciona. A alternância política é o que temos de melhor. E o pessoal teve a sua chance, agora talvez seja a hora de termos aí um novo, novos ares, para depois voltarem, para depois saírem, para depois voltarem. O que não dá para fazer é nós termos o partido PRI mexicano, que ficou 70 anos do poder e jogou o México lá no chão. Tá certo. Bom, ficamos por aqui com o nosso dia aberto. Teixeira, obrigado pela participação mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui. Obrigado a todos. Ok. Ter todos aí uma excelente semana, né, que é o melhor. Isso aí. Um abraço a todos. A todos boa tarde. Tchau. 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 Tchau.